Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender hoje como devemos proceder para redefinir a nossa senha. É o que a gente deve fazer quando a gente esquece a nossa senha e a gente quer acessar o nosso e-mail, mas não tem como. Então, é muito simples, vou mostrar para vocês. Estou digitando aqui o meu e-mail, que eu quero redefinir a minha senha. Digitei o e-mail, clico em próximo, então ele vai me pedir a senha, só que eu esqueci. Então, onde é que eu vou clicar? Esqueceu a senha? Bom, quando eu clico aqui, o Google já me abre uma janela de ajuda, né? E pede que eu insira a senha mais recente que eu me lembro. Vou digitar aqui. Clicar em próximo. Bom, quando eu faço isso, já é aberta, então, uma janela, uma tela onde me solicita que eu crie essa nova senha. Então, eu vou criar essa senha nova. Lembrando que deve ser uma senha forte, né? Que use variados caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, né? Por motivos de segurança na internet. Então, cliquei aqui, digitei a senha, repeti a senha e vou clicar em alterar senha. Bom, feito isso, a minha senha já está alterada. Então, o Google me pergunta aqui se eu desejo revisar as minhas configurações de segurança. Aqui, eu já tenho um e-mail para recuperação de senha. Eu posso também colocar um telefone de recuperação. A gente vai ver isso em outros vídeos. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Vamos que vamos, hein? E aí E aí E aí E aí